Por que Lula tem tanta força na sua terra natal, Pernambuco? É porque o povo vive de Bolsa Família? É por causa de ser o seu local de nascimento? As coisas não são tão simples assim. Até em 2006, Pernambuco era governado pela centro-direita, no nome de Jarbas Vasconcelos e Mendonça Filho. Jarbas era um líder popular, mas não conseguiu emplacar o seu sucessor. E o espaço ficou aberto para a surpreendente eleição de Eduardo Campos, que disputou com o próprio Mendonça Filho e Humberto Costa, do PT. Porque Eduardo Campos conseguiu conquistar o empresariado, os ricos, que estavam antes com a centro-direita, de Jarbas. Campos, que era de centro-esquerda e do PSB, fez uma aliança histórica com Lula. E a condição era, você não toma o meu espaço e eu não tomo o seu. Resultado, Eduardo Campos foi o político pernambucano mais aclamado do século XXI, mesmo em vida, e Lula, que já tinha os pobres, ganhou a classe média e os ricos. Eduardo Campos pareceu ter quebrado o acordo quando se candidatou em 2014, mas nunca saberemos o que seria da relação dos dois depois daquela fatídica campanha.